Estamos aqui no município de Barra de Santana. Aqui ao meu lado está o vereador e presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Amsterdã Marinho. Amsterdã, você que está à frente da atual mesa diretora, vamos começar essa entrevista comentando sobre as ações da mesa. No que diz respeito a melhorias para a casa, aquisição de equipamentos, de utensílios. Existe algum pensamento nesse sentido, presidente? Sim, Roberto. A mesa e a casa sempre trabalham nesse sentido, de melhorar as qualidades da sua infraestrutura, seja em utensílios, até porque também adquirimos na minha gestão novas cadeiras para aquela casa. Construímos também cisternas, cisterna para aquela casa. E sempre no pensamento de melhorias para aquela casa. e em busca também junto ao poder executivo e requerimentos para melhoria de nossas comunidades e melhorias, seja na infraestrutura, na saúde, na educação, aquela casa sempre está cobrando diretamente ao executivo. Por falar em executivo, como é que está o relacionamento? Pela forma como você se referiu, aqui já dá para demonstrar que existe sintonia, existe união entre os poderes. Sim, é verdade. Isso aí, aquela casa sempre trabalhou em sintonia com o executivo, na pessoa do prefeito de Alguém de Niteão, que sempre tem sido desdobrado para tentar melhoras para o nosso município, diante de uma crise que estamos passando aí. Mas a sintonia que existe com aquela casa é boa, é favorável e o que nós temos pedido diante de tantas dificuldades, ele tem sido manifestado favorável para fazer com que a melhoria da nossa comunidade seja bem aceita. Muito bem. Amsterdã, qual a sua mensagem ao povo aqui de Barra de Santana, em seu nome, em nome dos seus pares, em nome de todos os vereadores, é para uma perspectiva de futuro melhor, uma mensagem para um futuro mais promissor, focando, claro, as eleições que já se aproximam? Estamos aí diante de um pleito que se aproxima e a minha linha de pensamento é melhorias. Sempre tenho pensado para o melhor da minha cidade, melhorias do meu povo, das comunidades. Mesmo sabendo, diante de uma situação difícil que o nosso país passa, os municípios pequenos passam hoje, não é só Barra de Santana, mas todos os demais, tenho a esperança de dias melhores. E no trabalho, principalmente, focar o trabalho, porque uma cidade só cresce se tiver um trabalho bem feito e bem relacionado com os poderes.